olá alunos tudo bem com vocês hoje a gente vai fazer essa atividade com as três cores primárias no giz de cera né vocês vão precisar é pegando a metade da folha de um ofício ou folha 4 vocês vão dobrar a folha no meio vão recortar a metade da folha vai dar isso aqui aí vão pegar um objeto redondo eu tenho essa essa coisinha aqui aí vão passar com lápis aqui ó em volta vai ficar redondinho vocês vão pegar a tesoura cortar e vai sair essas folhas redondinhas tá o que vocês vão fazer vocês vão fazer é a combinação com as três cores primárias usando duas cores das primárias de cada primária um conjunto de duas cores para formar a secundária então ó aqui nessa nesse primeiro trabalho vai ser uma combinação de azul e amarelo que aí a mistura deles a gente tem o verde nessa daqui vai ser uma combinação de amarelo com vermelho que a mistura das duas vai ser laranja nessa daqui vocês vão fazer uma mistura de vermelho com azul que a mistura vai dar roxo ou violeta tá bom então vocês vão começar de que forma vocês vão pegar a folha né e aí vocês vão pintar ó a parte da folha toda com o amarelo por exemplo é a combinação de azul com amarelo aí eu vou começar o com o amarelo que a cor mais clara tá aí a cor mais clara a gente faz aí ó pintei a folha toda de amarelo só que aí eu vou fazer um degradê desse amarelo aqui em cima eu vou pintar o amarelo mais forte vou deixar aqui mais clarinho do amarelo tá aí eu venho até mais ou menos a metade da folha a metade da folha pintando forte o meu amarelo e deixando fraquinho aqui é só forçar a folha que ela vai é ficar forte tá e aí aqui mais pra cima eu vou pintar mais forte ainda vou forçar mais a minha mão para poder a cor ficar mais forte ainda tá e aí eu venho aqui só parte de cima total e aí a gente vai ter três tonalidades de amarelo um amarelo mais forte um amarelo médio tá aqui ó tá vendo um amarelo e um amarelo claro um amarelo forte amarelo médio amarelo claro vocês vão fazer a mesma coisa com azul vai pintar o azul mais forte só que aí eu vou fazer a forma da árvore tá eu venho aqui mais forte e vou puxando o tronco da árvore então essa parte aqui ó eu vou pintar bem forte que essa parte de baixo tá ó eu vou pintar bem forte e vou avançar no forte no tronco da árvore eu posso até vir com essa a parte de pão sem ser deitada a folha entendeu aí aqui ó essa parte que tá raiz que tá a parte aqui de baixo eu venho bem forte tá e aí eu venho ó fazendo os galhos e aí os galhos é só vocês ainda abrindo caminhos que os galhos vão surgindo abro caminho e os galhos vão surgindo tá bom e aqui ó vamos fazer um azul médio que eu vou fazer mais um pouquinho mais forte fazendo um pouquinho arredondado interessante porque já que a folha é meio arredondada e cada vez que eu subo com o meu azul eu faço ele mais clarinho então esse azul que tá mais próximo do escuro eu vou fazer ele numa tonalidade que a diferença entre esse e esse seja pequeno tá aí eu tenho um azul ó escuro um azul médio e um azul clarinho pra cá e aí agora eu vou fazer as folhas eu venho aqui ó posso fazer forte também tá só que aí ele não vai ficar tão forte porque vai ter interferência do amarelo e aí vocês estão vendo que o verde tá surgindo surgindo nessa composição tá a mistura das três cores das duas cores primárias azul e amarelo tá então o primeiro tá pronto tá um pouquinho diferente desse mas isso acontece mesmo tá o primeiro tá pronto agora eu vou pro segundo então no segundo vai ser com com vermelho e amarelo tá aí eu já pintei a superfície fazendo a parte de cima mais escura e tem um amarelo mais é um amarelo médio no meio e um amarelo claro embaixo vou fazer a mesma coisa com o vermelho sendo que eu já vou começar a subir o tronco aqui então sempre quando eu subo o tronco eu vou fazer a versão mais escura tá desse meu vermelho aí eu venho aqui ó abrindo os caminhos com os galhinhos abrindo os caminhos com os galhinhos tá então eu venho aqui ó com o vermelho mais forte sendo que aqui ó eu já vou fazer um vermelho ó com o giz deitado um vermelho médio então ó eu faço ele numa tonalidade também forte mas não tão forte quanto esse do galho tá e a medida que eu vou subindo eu vou jogar menos pressão na minha mão pro meu vermelho ficar mais vai ficar mais é clarinho então ó você vai ver um laranja aqui por aqui né mais claro e aí agora eu venho com as folhagens tá ó eu venho com as folhagens aqui ó vendo eu venho forte misturando com o amarelo a gente vai ver umas folhagens laranjas tá que é mais ou menos como na estação do outono que as folhas vão caindo é mais ou menos isso aqui tá o trabalho então a gente tem esse com o amarelo e azul e esse com o amarelo e vermelho agora a gente vai fazer um com o vermelho e o azul né que é desse daqui então vamos lá é a mesma coisa eu vou pintar o fundo azul então criançadas eu pintei o fundo azul né mas eu poderia ter pintado o fundo também avermelhado tá eu posso até botar no vídeo um com fundo avermelhado pra vocês sentir a diferença nessa daqui eu senti a necessidade de jogar a cor escura do azul pra baixo e não pra cima como nos outros né que aqui nesses outros eu coloquei era o fundo amarelo né é coloquei o amarelo mais intenso em cima e o amarelo em mais claro é menos intenso embaixo aqui eu fiz o contrário tá mas se vocês optarem em fazer o fundo vermelho vocês podem fazer o vermelho é mesmo assim eu acho que fica mais interessante se for o fundo vermelho o vermelho mais intenso embaixo porque essas duas cores são cores mais escuras né o amarelo que é uma cor mais clara ela fica interessante o peso dela fica em cima e não embaixo tá então vamos lá eu já pintei o fundo azul e eu vou fazer a parte mais escura do tronco tá com o vermelho e aí a mistura com o azul a gente tem o roxo tá nesse caso aqui esse roxo ele é um pouco acinzentado porque o vermelho ele traz um roxo acinzentado se fosse o magenta traria um roxo mais voltado pro lilás aquele roxinho que vocês costumam ver no lápis de cor tá aí aqui ó vou abrir os caminhos dos meus tronquinhos né dos galhos da árvore vou abrir os caminhos dos galhos da árvore e aí ó vou pintar num vermelho médio tá pra ficar é interessante isso aqui ó ó ele tá mais claro do que esse que eu pintei mais escuro do tronco tá o vermelho médio né que aí eu pintei e ele tá misturando com esse azul escuro tá ficando bem interessante isso e aí eu venho aqui ó vou com giz de cera deitado vou não não botar muita pressão na minha mão pra ele ficar um vermelho mais claro tá mais fraquinho e aqui mais intenso deitado é um vermelho deitado e aqui mais escuro eu botei ele em pézinho assim pra ele ficar com mais força tá então agora ó olha como é que ficou interessante eu agora eu venho aqui ó com giz de cera deitado botando é botando intensidade na minha mão e fazendo um movimento circular pra fazer as folhagens da minha árvore tá aí a gente tem aqui ó uma outra obra com vermelho e azul então crianças né eu tinha mencionado pra vocês que aqui eu tinha feito o fundo azul e a árvore amarela então aqui ó só pra vocês terem noção quando a gente inverte o fundo é a mesma coisa que eu tinha dito anteriormente o amarelo como ele é uma cor clara ele fica legal quando se coloca a parte mais forte em cima mas nas outras é interessante botar o tom mais escuro embaixo né que é a parte da terra né e não a parte do céu só pra vocês terem uma noção como varia né o efeito quando a gente muda a cor do fundo então aqui eu vou fazer o tom escurão do azul ó o mais forte aqui ó com o lápis mais em pézinho e aí eu vou abrindo os caminhos com os meus galhinhos abrindo os caminhos com os meus galhinhos e aí eu venho aqui ó nesse tom mais escuro né é pra formar o tronco e a raiz da árvore vou botar um pouquinho mais grossinho esse tronco ó com o azul mais escuro mais forte e aí eu venho agora com o giz de cera deitado fazendo um azul médio então ó tem três cores de fundo tem três tons de vermelho no fundo que é o que eu botei mais forte e aí é aqui eu botei médio e aqui tá clarinho e eu vou fazer a mesma coisa o forte esse esse tronco o médio aqui agora que eu tô pintando né que aí eu pinto forte mas com o giz de cera deitado tá a cor mais forte eu posso pintar com o giz de cera mais em pézinho pra forçar mais a ponta aí ele fica mais forte e aí ó tá vendo ó eu venho pintando ele bem forte pra fazer aquele azul mais médio né e aqui ó mais claro não forçando muito a minha a minha mão pra fazer o azul mais claro tá é como se fosse uma cor entrando na outra e aí venho com o giz de cera deitado de forma circular pra fazer a folhagem da minha árvorezinha aqui tá então olha só a diferença que dá é quando a gente inverte esse fundo dá pra fazer isso com o azul e o vermelho já o amarelo eu acho fica mais interessante o amarelo no fundo tá ele não vai funcionar bem como como o objeto então a gente tem aqui o trabalho com a combinação das três cores primárias mas pegando duplas de cores primárias pra poder formar uma secundária então a gente tem aqui amarelo e vermelho é pra formar o laranja né são duas primárias e forma uma secundária a secundária para formar o laranja temos aqui o amarelo com o azul formando a secundária verde tá e aqui temos o azul e o vermelho formando a secundária roxo tá que a gente tem aqui bem presente o roxo então o trabalho dessa semana vai ser assim é indicação para os alunos do segundo ao quinto ano e aí vocês vão é é é fazer o desenho eu fiz uma árvore mas vocês podem fazer qualquer outro objeto se vocês quiserem pintar o fundo isso dessa forma que eu mostrei para vocês e desenhar um rosto ou desenhar um boneco com a outra cor vocês estão livre para é ou então um animal vocês estão livre uma plantinha uma árvore uma casa vocês estão livre para fazer essa atividade né o o a figura né no caso a árvore aqui no meu desenhar árvore mas vocês podem criar usar a figura de vocês né usar a figura de vocês mas o exercício tem que ter essa regra tá de pintar o fundo aí vai uma cor escura que vai dando um tom mais claro e vai ficando mais clarinho tá e aí embaixo também faz o mesmo movimento mais escuro médio e claro para poder fazer essa mistura tá uma boa semana para todos tudo de bom para vocês